Música 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 7 de novembro de 2023 Começou de nevar, gente, aqui na vila onde a gente mora E é claro que eu vou mostrar tudo pra vocês com muito carinho Essa é a vista da nossa casa Olha que lugar mais lindo, abençoado, né, gente? Agora eu quero mostrar pra vocês uma pinguela maravilhosa com flocos de neve Música Oi meus amores Aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo Sou brasileira, moro na Áustria No vídeo de hoje Eu quero mostrar pra vocês esse cenário Que tá simplesmente deslumbrante Em pleno outono Temos Neve Olha isso Música 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 Eu abri a janela da minha casa hoje E eu olhei pra fora e pensei Não é possível começou de nevar Preciso sair pra mostrar pra eles esse cenário Que é simplesmente mágico, gente A neve caindo, olha só Vou tirar o guarda-chuva Pra vocês verem os flocos aqui, ó Música Caindo Lindo, né, gente? Eu sei que vocês amam Eu sei que vocês amam esses momentos Inclusive vou até fechar meu guarda-chuva aqui Vou fazer a quadra aqui de casa Vou fazer aqui uma volta ao redor da casa Com esse cenário Pra vocês verem como é magnífico, gente Eu sempre falo pra vocês isso Eu moro anos aqui Mas eu não me canso de viver esses momentos Sabe, gente? Não tem explicação Você olha pra fora Você vê aquela chuva caindo E de repente esses flocos de neve caindo É mágico, é lindo, é deslumbrante E vocês precisam viver isso Vocês precisam e vocês merecem Viver isso em algum momento da sua vida Porque é algo único É algo que não tem como explicar É uma maravilha de Deus Eu sei que vocês gostam demais Eu quero mostrar pra vocês aqui do lado de casa Tem um campo lindo Aonde eu já gravei vários vídeos Na primavera Isso daqui, gente, são tudo pés de maçãs Eu vou deixar pra vocês aqui na tela Pra mostrar pra vocês Esse mesmo lugar aqui em outra estação Pra vocês verem como é lindo, gente Parece não ser o mesmo lugar Parece não ser de verdade, gente Mas é É real Olha só que charme As casas com neve Gente, daqui uns dias eu vou mostrar pra vocês Esse mesmo lugar aqui com muita neve E muitos de vocês sempre pedem Fábio, cadê as pessoas? Não se enxerga ninguém na rua É porque, gente, é frio É muito frio Então as pessoas não ficam fora Não faz sentido você ficar sentado fora Olha só Aqui, ó, minha vizinha tem até uma mesa fora Olha, eles passam muito aqui na frente dessa casa No verão Mas agora, gente Você congela ficando aqui Então todo mundo fica dentro de casa No quentinho Nas empresas trabalhando E eu estou aqui, ó Mostrando pra vocês Essa realidade da Áustria Tô fazendo aqui, ó A quadra Daqui onde a gente mora É a rua de casa Muitas pessoas sempre me perguntam Fábio, como são os prédios Como são as casas na Áustria São assim as moradias aqui na Áustria Não são muito altos os prédios aqui Principalmente nas vilas, gente, tá? Nas cidades maiores, sim Ali existem prédios mais altos Eu acho muito bonito Essa arquitetura desse prédio aqui E olha só A grama verdinha E a neve por cima É lindo demais, né? É lindo demais Olha que linda essa planta, gente E com neve Se não fica ainda mais lindo As crianças estão colocando as mãos Pra fora da janela Olha que coisa linda, gente Aqui, ó As criancinhas do jardim Caminhando na neve Todos empacotadinhos Olha aí que lindos Todos de toquinha Roupa de neve Daí eles vão caminhar Vão passear, gente Olha só que coisa linda Vida que segue, gente Tem a neve ou não tem a neve Não importa Quero mostrar pra vocês aqui Pro lado de cá Essa casa Que tem uma planta tão linda Olha só que lindo Oi, amor Servus Oi Vou desenhar aqui um coração pra vocês, ó Coração pra vocês Meus amores Eu estou aqui, ó Segurando o guarda-chuva Com uma luva E a outra mão Olha só Está sem luva Porque senão Porque senão eu não consigo Ligar a câmera E vejam Ela está congelante Preciso colocar a luva Na minha mão Pra eu conseguir caminhar E não passar frio Então assim É frio Mas não é aquele frio Assim que, meu Deus Eu não vou aguentar Ficar fora Vocês conseguem curtir Eu sempre falo pra vocês O frio maior Sempre é Antes da neve chegar Daí sim É muito frio, gente E assim, aqui Tem épocas do ano Que neva muito Mas muito mesmo Gente Eu quero deixar uma foto Aqui na tela pra vocês Desse mesmo cenário aqui Dessa árvore aqui Cheia de neve Num outro momento Que nevou muito E eu vim aqui na rua de casa E fiz uma foto Então tem épocas do ano Que neva bastante E outras que neva menos Então eu vou ficando por aqui Com esse vídeo Hoje o vídeo mais curtinho Porque realmente Eu abri a janela E olhei pra fora E vi aqueles flocos caindo Pulei dentro da roupa Peguei o meu tripé E pensei Não, agora eu vou pra fora Vou fazer aqui a quadra Pra mostrar pra eles Um momento lindo Quando começa de nevar E parece que agora Olha só Começou De engrossar de novo Olha só É lindo, né gente? Eu faço um chimarrão Eu olho pra fora Eu agradeço E eu desejo que vocês Venham viver isso Algum momento da sua vida Porque é lindo demais Precisam vir pra Áustria Então ativem as notificações Pra vocês não perderem Mais nenhum vídeo Deixem o seu like Deixem o seu gostei Deixem aqui também O seu feedback Se você gostou desse vídeo Compartilhem esse vídeo Com isso vocês me ajudam Ainda mais Eu vou trazer muito conteúdo Lindo e bacana Pra vocês Sigam na plataforma Do Instagram Lá eu compartilho Muitos looks do dia E muitas lindas paisagens Com vocês Um beijo Bem grande No coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchuuuus